Bem-vindos, queridos mamíferos, ao Classifique Este Animal com a imagem mais horripilante que já tivemos nesse quadro comigo para... É quase um Classifique Este Animal de Halloween. Bem-vindo, Fox Guns. Por que mais horripilante? Por que mais horripilante? Porque tá horrível, essa imagem tá muito quadriculada. Isso aqui ele usou a torradeira pra gravar. Quer melhorar o vídeo? Põe a minha facecam em full screen, aí vai dar uma melhorada, vai ficar bonito. Brincadeira, mas é, então, você me chamou pra analisar aqui o Classifique Este Animal de Minecraft hoje, então é isso. Então, o Classifique Este Animal de Minecraft de hoje é uma Mercy, aparente, pelos borrões assim na tela, parece que é uma Mercy no PC. Queridos, se vocês não conhecem o Classifique Este Animal, sejam bem-vindos. Eu e o Fox Guns tentaremos adivinhar o elo desta pessoa, assim como você que está assistindo tentará encaixar essa criança aí em bronze, ouro, platina, mestre, etc. Ok? Então, você põe nos comentários aí qual é o elo que você acha, sem mais delongas. Fox! 3, 2, 1, go! Cara, não obstante da imagem estar muito ruim, está com blur ainda, está com blur, quando o pessoal... E foi renderizado em 720, mas puta merda, velho. Mano, gravou com o celular na câmera. A Air Fryer aqui de casa... Ela começou bem, rilando uns targets certos. Que isso, velho? Olha ali, olha ali, tá dando xilique, bicho. Ok, tá desesperado. Gente, eles estão em torre. Cura o outro! É a segunda parte. Cura! Não tem como, os caras estão... Não, 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 não. Ó, ele soube usar o... Guardião Angel apertando espaço para voar mais para longe, para se proteger, foi legal. Tá? Mas os caras se estomparam ali no começo. Atorpelaram, atorpelaram. Eu estou achando engraçado o desespero dele. Quem vai dar, sou eu, né? Quem vai dar, sou eu, gente. Opa, vou segurar nessa frame. É, ele está falando... Contestou, contestou. Se posicionou bem. Se posicionou bem. A Urissa... Eu acho que a Urissa não poderia ter esperado mais, não. Ele se posicionou bem ali na esquerda. Ele sabe curar sem se posicionar. E ele sabe dar o... Guardião Angel Jump. Ele sabe dar o Guardião Angel Jump. Que é um glitch que tem no overwatch. Quando você dá o Anjo da Guarda, agachado. E você pula quando termina o Anjo da Guarda. Peraí, você está acusando, erroneamente, Jeff Capos de ter deixado o bug no jogo. É isso? Exatamente. Ah lá, ó. Ó, repara. Viu esse pulão que ele dá? Isso é um super jump de Mercy. Isso aí é avançado, hein? Isso é avançado. O cara manja. Ok, martelada. Nossa, mas ele está tomando um cacete. Está tomando um cacete. É, ele tomou decisão errada. De ir para frente do Reinhardt lutado. Sabe quem eu tenho acompanhado na Twitch? Que é God de Mercy. Que joga pra caralho. Hã? Uma garota chamada Troll Épico. Tenho certeza que você jogou com ela no ranqueado. Ah, Troll Épico. Já joguei. É Mono Mercy e joga show demais. Então se você gosta de assistir Mercy's. É twitch.tv. Ganhar a fight? Barra Troll Épico. Só não deixar mais o top montar. Deixa eu te dar buff. Gostei dele usando o voice. Está bufando bem. Bufou bem. O ronso está bem posicionado. A pessoa joga extravasando. Soltando a franga mesmo. Isso, queridos. Vai se divertir. Sai do armário. Foda-se. É, isso aí mesmo. Olha o Torbzinho ali. Reparem. Reparem que tem uma moira ali. Olha lá. Por quê? Por que eu digo isso? Porque ele consegue ficar tranquilamente com o Ranzo. E a moira, sendo o suporte que mais cura, consegue dar um bom sustento para os tanques. Entendeu? Não acredito. Ok. Foi meio júnior, né? O Reza ali muito na cara. É. Muito caro. É, mas eles tinham que fazer isso. Porque ou ela morre logo, ou eles continuam a fight. Então, assim, eu acho que a decisão foi até correta. Cara, às vezes eu vejo três Ranzo na tela quando ele vira assim, tá ligado? Olha, ele tomou a decisão correta de falar para o time, volta, que já foi o ponto. Ou seja, você assumir que perdeu a fight é uma decisão muito... Tipo, você precisa de muito ser maduro para fazer isso aí e ter um elo alto para você identificar quando você perde ou quando você ganha a fight. Exatamente. Assuma que você perdeu a fight, gente. Assuma. É muito maduro. Começou a fight, já fala assim, perdi, perdi. O rei está vindo atrás. Ah, socorro! Olha só. Gente, eu sabia... Caralho, essa calma foi a melhor do jogo. Mano, ele sabe... Vocês viram como ele sabe usar o Super Jump da Mercy, velho? Ele se livrou do Shatter usando o Super Jump. É. Caraca. Mano, vou falar para você. Esse jogo vai se limitar se ele está jogando no NA ou no SA. Eu acho que ele está jogando no NA, né? Está em... É... E eu já estou chutando 3 e 300, 3 e 200. Boa, boa, boa. Cara, o desespero dele quando rola o Ryan Flunker, né, da Nakao, é impagável, velho. Ó, o que ele fez? Ele não lutou porque ele sabia que ele poderia ganhar a fight pelos ults que o time dele deu. Sim. Então ele tem decisões muito boas. E eu vou falar para vocês. Eu vou falar que ele está 3, 200, 3, 300, porque no SA não tem como você subir muito mais do que isso. Pronto. Aí mandou a letra. Se não, eu poderia até falar mais. Aí, exatamente. Você ser o mestre do SA, você não existe mestre do SA. Você pode pegar uma, duas partidas. Você não consegue manter porque não existe partidas mestres para você manter. A média dos times é sempre abaixo. É, o cap é sempre 3, 300. É o máximo que você vai pegar aqui. Raelo no SA, 3, 300, infelizmente. Eu tenho... Eu tenho um... Ele está se posicionando bem. Caraca, ele mandou muito bem de posicionamento. Ok, já viu. Já viu a Suprema. Ó, subiu o timing perfeito. No engage do time adversário. Caraca. Aí pegou a pistola. Empogou. Não tem problema. Todo mundo empolga. Gente, o Junk não morre. Tem gente atrás. É, o Junk não morre, mas assim... Ele... Ele... Ele pegou o embalo aí de uma briga que já estava bem favorável a eles e tentou usar Bates, né? Não precisava... Ele só deu o motivo, tá ligado? É aquele bônus. É, é. Joga realmente bem. Porque ele sabe que a fight estava sob controle, tá ligado? Game Sense. Mano, ele lutou muito bem, porque assim, ó. Tem muita gente que ulta fora da fight. A fight não começou. O ulta no engage de algum time. O engage do time adversário foi naquela hora. Ele lutou na hora certinho, tá ligado? Isso foi muita diferença. Que isso? O... Acho que talvez um dos únicos ultis que você usa fora da fight é o regrupado da briguita, né? É, exatamente. Você usa na pré-fight, na real. Nem fora da fight. É pré-fight. Antes de ter o engage. Pra dar aquela embolada no time. Porque se o time adversário não der o engage, o seu time dá o engage pra aproveitar da ult. Mano, pode reparar que ele tá dando suporte pro time inteiro e não tá dando a cara pro time adversário. Essa é a diferença. Show. Ó, o super jump, super jump. Se livrou de outro shatter por causa do super jump. Ele tá quase de ulti de novo. Boa. Caraca, o time desse jogo muito bem também. Jogou. Jogou muito bem, vírgula. Tomou ali um graviton, quatro juntinhos, né? E não era gols. Sim, mas o Zenyatta deu a void na ulti no graviton pra poder dar ulti no graviton, tá ligado? Gente, quantas bolas você fez. Isso não fez muito sentido, mas tudo bem. O Zenyatta podia estar contando a ulti da Zarya e ele ficou atrás da parede esperando e depois veio... Sim, mas se você vai ultar dentro do graviton, você não tem problema você tomar o graviton. É, isso é verdade. Já tá com a transcendência. Exatamente. Vamos lá. É que... É, é, podia ter... É, o shatter foi na prova de passada. Você toma o shatter. Percebe que eles avançaram muito da carga ali. Orissa! Tomou, morreu. Morreu, orissa. Ultou muito bem pra se livrar do pneu. Ele ultou bem. Por mais que possa perder a fight, ele ultou bem. Tem que pisar, tem que pisar, time, tem que pisar. Boa, ele mesmo pisou. Show. Olha isso. Nossa, mano. Aí vai segurar agora na Valkyria. Cara, se você segurar nesse time aqui mais um minuto e ganhar essa briga, velho, paga o pau. Na real, não, ele jogou muito bem, velho. Time da ulti do moleque é muito bom. Ele conseguiu nos abates, só tem o Junk, ó. Só tem o... Olha o Super Jump, olha onde ele foi. Ele domina totalmente a mecânica do Super Jump. Ele não erra um. Mentira! Você está mentindo. Mecanicamente igual, velho. Mentira! Mentiroso. Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Está custando o cara. Mentiroso e caluniador. Ah, eu falei strike. É muito bom, velho. É muito bom, cara. É muito bom, velho. Baixo está com camisinha. Que porra. Boa, olha só, velho. Nossa! Olha essa reação. O baixo está com camisinha. Vai, porra. Entra rasgando. Mano, que reação foi essa? Que absurda. Esse moleque é um Deus jogando, velho. Só não é bom de mira, mas isso aí a gente releva. É, mas em mercy, em geral, você usa uma sensibilidade um pouco maior, né? Justamente para ter esse... Na real, não, não, não. Bom, quem está assistindo o vídeo aí, mano, pausa e vídeo. Godou. 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 Na real, velho. Na real. O que o vídeo não tem de qualidade, o gameplay tem de qualidade. Tamo junto aí. Nossa, mano. Na real, velho. Me surpreendeu demais, cara. Tem um emoticon no cantinho, quando ele dá tab, fica assim, culpa do Dante. Você viu isso? Eu não vi isso, não. Tem um balãozinho, a Mercy, que aparece no elo. Não tem a briguita ali com o face palm? Aparece ali, culpa do Dante, que é o nosso editor, que a gente fica trolando. É o nosso editor, velho. Ó, olha que posicionamento bom, velho. Muito bom. Ele não tá dando a cara, tá curando, não tá dando a cara. Bufando baixo. Pra não tomar um pique, tá ligado? Porre. Ressuscita a... Ai, gente. É muito bom. Ele solta a fruta. Vou falar a real, mano. Vou falar a real. Ressuscita a bof, vem, caralho. É isso aí, porra. Eu acho que é por isso que a gravação tá horrível. Ele colocou toda a destreza dele no jogo. Ele é muito bom. Tem gente morrendo lá atrás, que eu não sei o que tá acontecendo. Vocês ouviram o Zen agora? Esse cara é muito engraçado, velho. Tem um flanqueando lá atrás, que eu não sei quem que é, velho. Não dá pra ver. É um borrão. Um borrão amarelo. É um Wrecking Ball. É um Wrecking Ball. É um borrão amarelo. Opa, martelada. Fã do time dele. Mano, ele tá sempre bem posicionado, de acordo com as últimas adversárias. Isso é incrível, velho. Tem dragão, é nosso. Se ele desse o Empower no dragão, ainda bufava ou a Blizzard removeu isso? Não, não bufa mais. Entendi. Era bem bombado. Mano, posicionamento e game sense é a coisa mais difícil do Overwatch de você captar, tá ligado? Você pode ter uma mecânica absurda, você pode ter qualquer coisa. Deve estar fora do Meca. Game sense e posicionamento ganha partida. Deve estar fora do Meca. Cara, Overwatch é pra se divertir, velho. Se você não joga com esse mood, né? Com esse humor, com essa zoeira, tente jogar, tá? Não se leve tão a sério. Eu tiro meu chapéu pra esse cara por conta disso. É, mas é que tu tá dando certo aí também, né? Ninguém sabe o que acontece se não dá certo esse bagulho. Será que ele fica putaço? Então, não dá pra saber, né? Eu não posso culpar ou elogiar as pessoas se eu não conheço as da maneira correta, nos momentos corretos. Que foi isso, bola? Que foi isso, bola? Falou! Ah, ele tomou um golpe do loot, pô. Exatamente. Falou, Wrecking Balls. Eu consegui identificar aqui, ó. Ai, velho, nossa, tá... Do borrão ali. Queridos, nós que estamos analisando essa play merecemos o like de vocês, hein? O follow de vocês, porque, ô, tá foda. A play é de sensacional, mas os borrões aqui... Tá. Tá tenso. Ok, malquiriazinha. Em reação ao loot. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Ninguém morreu, ok. Não, morreu o Basta. Salvou outro Ryan, deu um abraço ali e o time não para de avançar, velho. Ok, jogou bem, mano. Vou falar pra vocês, velho. Tem gente que fala, pô, o DPS carrega a partida. Mas um DPS sem cura que o DPS faz nada. Então, o healer é tão importante quanto. Você não precisa de DPS quando você tem um tanque despoquetado, velho. Balançando a marreta ali, ó. Então, mas por que isso? Você acha que um tanque vai agressivar se tem um monte de gente em cima dele e não tem cura? Não vai, velho. Então, cura é muito importante. Pô, Pox, é que eu não sou o DPS, não consigo subir. Não consegue subir, meu amigo, porque tá fazendo alguma coisa errada, tá? Até o diamante você tem desempenho. Ou seja, se você jogar bem qualquer herói, você vai bem. Isso aí. Falou, Pox. Filho do Jeff Kaplan. Ah, ele vai lutar. Cuidado. Renha atrás. Ó, já deu uma call. Pox, Tion. É, ele se enfiou no meio da coalescência. Poderia ter se punido. Ele tem todos posicionados dentro da salinha pra curar o Ren, velho. Ou a Diva. É, mas ele tá empurrando. Pegar o Gage pra defletir o Bastion. Isso é tão season 2. Ô, louco! Ó, entende, entende. Entende, é isso aí. Bastion não, ó. Gage não que altera Bastion, por favor, hein, galera. Pegou o Ryan, tá vivo. Tomou o Dive. Ó, ó o posicionamento, ó. É, agora com o putaço. Agora com o putaço. Vai tirar a meca da Diva. Vai tirar, vai tirar, vai tirar. Rest, Ryan, rest, Ryan. Foi lindo. Dava pra restar ali, não? Não tem porquê, né? Ah, não tem rest. Tem rest. Mas tá do lado do respawn. É, então. Eu acho que é porque a Fire já tava perdida. Não tem porquê você restar, sendo que ele poderia morrer ali, tá ligado? O Ryan já tá de volta na Fire, tá ligado? Caralho, velho. Que Mercy God. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu sou um cocô de Mercy. Eu sou horrível de Mercy. Acho que é o pior. Acho que é o herói que eu menos joguei no jogo até hoje. O quê? Mercy? Mercy. De todos. Não, não fiz isso aqui. Eu não joguei como muito herói, tá ligado? Mas, mano, quando você vai pra uma Copa do Mundo e vê a galera jogando, você aprende muito mais que jogar qualquer coisa, tá ligado? Sim. Então, muita experiência que eu tenho de Overwatch é por estar em duas Copas do Mundo com a galera lá dos melhores do Brasil jogando. Você vendo isso o dia inteiro. É muito absurdo. Opa. Olha o overkill. Olha o overkill. Gastaram tudo. Não tem motivo nenhum pra isso. O time tá perdidaço de lá. Só voltar, reagrupa, pronto. Se bem que eles estão ganhando. Já é a terceira fatia que eles ganham. Uhum. Isso, não vai só. Boa calma. Não tem problema. A gente agora vai. Isso. Ele é muito calmo, velho. Numa partida que não tivesse dando tudo bem, ele não ia ficar putaço. Tá ligado? Não sei. Não posso falar, mas... Eu posso falar. Ele virou pro time e falou assim, sem problema, calma, pá, pá, pá. O cara é tranquilo, velho. Entendeu? Reinhardt... Aí não. Ô, brother. Que isso, bicho? Olha só, velho. Na real, na real. Ele tá abrindo espaço, velho. Olha o espaço que ele abriu pro time adversário chegar, velho. E ninguém aproveitou o espaço. Isso aí é uma bela de uma desculpa quando eu faço jogada cagada. Estou abrindo espaço. Não. Vocês viram quando a Mercy foi pra cima? O tanto de recuo que teve o time adversário? Eles estavam lá na parede, mano. Tá, mas que é uma bobagem... Era só o Reinhardt ir pra cima. Tá, mas isso é uma grande bobagem. É a bobagem do time adversário. Não, não foi certo. Não foi certo. É, mas é bobagem de... Agora adota quando você morre e digita assim no chat. Space Created. Quem tem que fazer isso aí é o Reinhardt, né? Pois é, mas aí... Mostrou a atitude, mas foi sozinho. Se você vai embolando com o seu time... Isso é um choke point, tá ligado? O time adversário tá... Cara, quem pode criar o disrupt ali não tá criando, que é o Hammond. Passar reto, dar o Patistaca. A pilada. Sim, agora tem uma May. Ok, recitado. O God... Não, Reinhardt! É, a May era God também e manteve o Reinh lozaço na sua vida. É, é o que eu falei, velho. Mas não tem como. Agora o engage do time adversário foi muito bom. Tá difícil sair daqui. Vamos lá. Um segundo pra res, não. Quinso segundos pra res. Ó, se a Mercy... Hum, não, tá muito... Cara, então... É... A Mercy tá ali, não morre, não morre, não morre. Muitas vezes é melhor morrer rápido e reagrupar do que ficar enrolando. Sim, mas o time já tava agrupado, era só voltar, entendeu? Se morrer, tinha esperado 10 segundos. Agora eles vão ganhar essa fight, velho. Eles passaram do choke. Eles passaram do choke. É. Vê o Wrecking Ball, velho. O Wrecking Ball tá extremamente... Nas costas. Isso. E aí conseguiu um res bem agressivo. Cara, foi bom porque tinha o dragão passando. Eles passaram do choke. Isso aí é a coisa mais importante que tem, velho. Conseguiram passar de uma zona de spam, de poke total. Ok. Agora, ó, o Reinhardt agressivou e jogou expo choke de novo, velho. Olha isso, cara. O Reinhardt de lá jogou muito bem. Claro que foi um charge muito ruim, porque foi muito longo. O Reinhardt bom dá charge longo. Ele podia ter sido punido ali, bonitamente. Sim, podia ser punido. Mas ele recebeu o bolet das áreas. A Mason tá ajudando o time adversário fazendo aquilo. Cara, é bastante dano, velho. Você não vê esse nível de spam também, nível... Cara, ela pega um jogo muito rápido. Eu tô com você. Eu tava pensando em dar um platina, mas não tem como, velho. É diamante. Não, não, não. É diamante. Boa. Agora sim. Ele pode ser platina, mas a gameplay é de diamante. Sim, se ele for platina, a gente sabe que é servidor sul-americano, né? A gente sabe. Ok. Bozou o Anjo Gordião pra viver. Agora sim, time. E mandou um U e fugir ainda. U e fugir. Opa! Nossa, aí fodeu. Aí fodeu a batalha. Saindo do Shatter. Não, o posicionamento dessa morte é absurda. Não pode sair da carga. Tempo de reação, mecânica. Mecânica absurda. Avisão não pode sair da carga. Deu a call do C9. Prorrogação. Já foi. Tudo bem, tudo bem. Manda um benzar. Manda um benzar. Parabéns. Parabéns, velho. Parabéns de coração. Próxima a gente ganha. Viu? A próxima a gente ganha. Show. E aí, conseguiu classificar? Pode deixar aí no podcast. Ou então pausa. Pausa, 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 pausa. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Mecânica... Não vou falar perfeito, porque perfeito é uma palavra muito... Mecânica 10 de 10. Mas 10 de 10 é perfeito. Reação 10 de 10. Posicionamento 10 de 10. Mira 5 de 10. Porque ela mandou. Você não precisa ficar... Não pode ser tudo, né? Não pode ser tudo. Mas não precisa também. Mira whatever. É tipo 2% do boneco. Mas mano... Na real, pra mim 3 de 300, 3 de 200. É o que eu chuto. Se não tá isso, vai continuar jogando e vai chegar. Porque merece. 3K. Diamante 3K. 3K é... Igual tu falou, o teto é 3 de 200. 3 de 300. É, o teto é 3 de 300, meu irmão. Cara, meus parabéns. De coração. Comecei pegando no pé, por causa da qualidade do vídeo. Que não está legal. Mas engoli minhas palavras, velho. Você podia ter mandado um slide, powerpoint, que ainda assim seria uma sequência de jogadas muito sensacional. Foi muito bom. Cara, você de Mercy, parabéns. Você brilhou, jovem. Você brilhou. Então vamos ver, Sr. Pox Games. 3. É, o nome do animal já apareceu, porque eu demorei a pausar. Tanto faz. Deixa aparecer o nome pra mim aqui, então. Ah, tá. Pronto, apareceu. Pronto. Tanto faz. Pode dar play, hein. 3, 2, 1... Go! O nome do animal é tanto faz. Ótimo nick, aliás. Ô, louco! Isso aqui tem nome. Isso aqui tem nome. Servidor sul-americano. S.A. Servidor sul-americano. Se tivesse os bons... Isso aí você já denota um pouquinho a sua idade, né? Ah, na minha época, quando tinha jogo no mestre, no GM, esse cara podia estar beliscando o mestre. Podia. Eu não levo. Mas eu vou te falar uma coisa aqui que é pra complementar o game. Vale. Complementar o game. Em Raelo não se usa Mercy. A não ser que seja com Pharah. Atualmente não tá se usando Mercy. Então, qual que é a qualidade de gameplay dos outros healers que ele usa? Entendeu? Porque assim, ó. Se esse cara for jogar no NA, o NA é um lugar que não tem teto de SR. Ele vai poder subir. Mas vai chegar o momento que a galera vai começar a falar, mano, Mercy não funciona com essa comp. Droca. Qual que é a qualidade dos outros heróis dele pra manter um elo mais alto? Então assim, a Mercy tá legal. Tá muito bem jogada. Merece 3, 300, 3, 200. Mas pra você subir mais, ou até pra manter a diamante pra cima, Mercy não é o ideal. Moira não é o ideal. Se você quer subir mais, você vai ter que jogar de Ana, Lúcio ou Zing atualmente. Entendeu? Não é que... Ai, que preconceito contra a Mercy. Não. Existe meta. Existe heróis fortes. Existe... Moira ainda cola, velho. Muita coisa. Moira cola. Não é porque... Ai, que preconceito. Não é preconceito. Isso são fatos. A gente trabalha com fato. Eu, como eu já falei pra vocês, não sou fã de herói nenhum. Eu sou fã de qualidade do jogo. Quando você tá falando de qualidade de jogo, você tá falando de elo alto. Você tá falando de elo alto é jogar em time. Quando você joga em time, você tem que ter muita coisa além de só um herói bom. Você tem que ter uma comp boa. Você tem que ter... Não só a composição também, mas tem que ter estratégias boas. Tudo bom. E só de Mercy você não consegue subir pra elo alto. Então, assim. Parabéns pra sua Mercy. Não sei os outros heróis, mas pelo menos a Mercy tá extremamente em dia. Bom, queridos. O Pox é bem duro com essa questão do metagame. Vocês conhecem a minha posição. O competitivo profissional é diferente da ranqueada. Então, eu sou a favor de você jogar o que você gosta e o que você faz bem. Se você gosta da Mercy e você faz uma Mercy boa, segue seu coração, velho. Vai ter gente reclamando, vai ter gente pedindo pra trocar. Essa é a minha postura, né? Vocês sabem, tem dia que eu pego pra treinar diva. Tem dia que eu pego pra treinar qualquer outro personagem. McCree, gosto. Mecanicamente, principalmente. Eu acho que você tem que jogar com o que você curte também. Mas vai chegar um ponto que, tipo assim, ou você decide jogar porque você curte, ou você decide querer pegar a Raelo. Acho que não tem como você manter os dois no atual Overwatch. Você tem que... Se você quer subir, você tem que jogar com os heróis pra ajudar o seu time. Porque muitas vezes você pode atrapalhar o seu plano de carreira no Overwatch, tentando pegar um elo alto não conseguindo porque você tá com o herói errado, e atrapalhar o seu time porque o seu herói que você tá pegando não tem o que o seu time precisa. Não tem a sinergia máxima, a maior eficiência. Exatamente. Então, assim, você pode dividir o público em duas pessoas. O cara que joga porque gosta, que não pode reclamar de elo, o elo que ele tá, e o cara que ele realmente quer saber de elo. Então ele joga em volta de tudo pra pegar aquele elo que ele tem. O máximo possível, mais eficiente. Full try hardão. Exatamente. Então, é que o Pox é mais voltado pro full try hardão, e eu sou mais voltado pro full coração. McCree, por exemplo, eu sempre joguei de McCree, McCree nunca foi meta depois da Season 2. Ah, McCree sempre foi forte. Ah, não, não foi, não é forte. Não, na Ranked não é forte. Você pega na época que eu jogava, que eu jogava Ranked ainda, que eu era mestre, mano. A galera pegava uma K com uma diva, dava um dive e nem acabou o McCree. Entendeu? Então, assim, é complicado. Você tem que jogar aquela elo, mas, tipo, eu tento me divertir e mostrar pras pessoas o que é certo também. Claro que, às vezes, eu tinha que tirar, mano, quantas seasons eu já joguei sem meu McCree, porque não era do meta. Então, assim, a gente tem que assumir que, às vezes, o nosso herói não tá legal. E você aí partir pra outro. Entendeu? Aquilo que eu falei. Eu não sou fã de... Isso não machuca seu coraçãozinho, Pox? Não, não machuca, não machuca. Porque, assim, eu me sinto bem ajudando a galera e me ajudando, ao mesmo tempo, a chegar em um lugar onde eu nunca cheguei. Um elo que eu nunca peguei. Entendeu? Então, assim funciona. Sei lá, eu penso dessa maneira. Senhor, tanto faz. Abraça seu coração. Sua mercy é sensacional. Pode. Se divirta e suba o máximo possível nesse nosso servidor, que, infelizmente, está bem avacalhado. Queridos, espero que vocês tenham curtido bastante. Um beijo do Ogro. Um beijo do Pox. Inscrevam-se nos canais do Pox, que são dois pontos. Quais, Pox? Pox Games em todos. Qualquer rede social, barra Pox Games, youtube.com barra Pox Games, twitter.com barra Pox Games, instagram.com barra Pox Games. Barra Pox Games. Se você curtiu, se você tiver também curtido uma vida fitness, uma pegada boa de saúde, de alimentação, de academia, workout, cut, que eu aprendi que era cut no Instagram do Pox, então sigam no Instagram também. Eu curto. Nós já tivemos umas conversas sobre cera de ouvido. É bem instrutivo. Então, o Pox Games aí no Instagram está recomendado também. Ok? É nóis. Beijão, até a próxima. Falou. Valeu. Olá, nerdinhos, sejam todos entusiastas do Classification Animal. É o seguinte, para participar do quadro Classification Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa, na melhor qualidade que você conseguir. Upe essa partida para o YouTube, como não listado, jogue essa partida para o seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores, o Speed, o Dante, a Pri, os alias deles no Discord estão aqui, então entre no Discord e mande para um dos nossos editores, juntamente com o seu nick, o seu SR e se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade. Tem muita gente querendo participar do Classification Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube, torne-se. custa R$ 8,00, ok? Então é o seguinte, esses vídeos serão editados, esses vídeos têm uma fila, novamente falando da prioridade para membros e subs, e em breve nos vemos no Classifica Este Animal, ok? Grande beijo para vocês, eu espero que vocês gravem em breve suas partidas e enviem para nós para serem classificados pelo Ogro e por um convidado. Nos vemos, grande beijo do Deste e até a próxima.